Refinaria de Paulínia, São Paulo, 6 de julho de 1983. Refinaria de Mataripi, Bahia, 7 de julho de 1983. Neste vídeo, vamos falar sobre a histórica greve dos petroleiros do ano de 1983. Uma greve que marcou profundamente a história do sindicalismo brasileiro. Mobilizou associações de classe, influenciou outras categorias de trabalhadores, chamou a atenção de toda a sociedade e desafiou o regime militar. A greve dos petroleiros teve grande repercussão no cenário político nacional. E havia motivos para isso. Não foi uma greve por melhores salários, sequer era a data base da categoria. Os petroleiros lutavam por uma causa maior. Protestavam contra as medidas econômicas impostas pelo governo militar e promoveriam o desmonte das empresas estatais, preparando-as para a privatização. Os petroleiros lutavam pelo Brasil. Para defender os interesses do país, os petroleiros pararam duas refinarias de petróleo, áreas de segurança nacional, em pleno regime militar, numa ação declaradamente política. E isto representava uma séria ameaça ao governo ditatorial daquela época. Em reportagem publicada na edição de 13 de julho de 1983, a revista Veja diz sobre o presidente João Figueiredo. Ele tem a experiência de um recordista no trato com greves. Em quatro anos, enfrentou 507 paralisações envolvendo 5 milhões e 500 mil trabalhadores. Desta vez, porém, percebeu que a situação era diferente. Esta greve é política, denunciou o general Rúmen Ludwig, chefe do gabinete militar da presidência. E os provos petroleiros reconhecem isso. Os militares que tinham a sua orientação nacionalista no começo da tomada do poder, logo mudaram e na década de 80 eles passaram a defender os interesses notadamente norte-americanos, com a orientação fundamentada na política orientada pelo FMI. Então, nessa linha, eles criaram vários decretos, inclusive o 2036, que foi um decreto entreguista. Portanto, nossa luta, nossa greve, foi em função desse decreto para derrotá-lo. Conseguimos no Congresso Nacional, mas até hoje permanece a sequela dessa luta. Brigar contra um decreto-lei naquele contexto era bater de frente com o governo militar. A greve começou na refinaria de Paulínia, em São Paulo. O efeito foi avassalador. Pela primeira vez, desde 1964, uma greve paralisava uma refinaria de petróleo no país. Na Bahia, os petroleiros também estavam mobilizados. Diante da possibilidade de greve na refinaria de Mataripe, o governo ameaçou decretar estado de emergência no país. E utilizou-se da grande imprensa para alardear a ameaça. O governo vai esperar até segunda-feira para avaliar a situação. Se ela piorar, decretará as emergências constitucionais. O Estado de São Paulo, 9 de julho de 1983. Naquele momento da greve, o governo militar possuía um arsenal de leis arbitrárias que poderiam ser usado contra os trabalhadores. Inclusive, o estado de emergência, que suspenderia os direitos individuais. Apesar das ameaças, a Bahia aderiu à greve, fortalecendo o movimento. A resposta dos militares foi dura e autoritária. Imediatamente, o governo intervém nos sindicatos de Campinas, e da Bahia, caçou e demitiu seus diretores. Era só o início das demissões. A refinaria Hernandu Fualves está irremediavelmente parada. E o Ministério do Trabalho decretou a intervenção do Sindicato dos Petroleiros da Bahia. Jornal à tarde, 9 de julho de 1983. Desde a noite de ontem, os grevistas se postaram na entrada da refinaria Landufo Alves em Mataripe, fazendo uso de piquetes para impedir a entrada dos petroleiros. A intervenção foi anunciada no começo da tarde, mas a notícia só chegou a Mataripe às 4 horas, quando o Sindicato dos Petroleiros se encontrava reunido com o superintendente da refinaria. Diversas pessoas, identificadas como sendo altos funcionários da Petrobras, participaram da reunião com o sindicato. O interventor escolhido, Adhemar Leal Lisboa, não compareceu à refinaria hoje à tarde. O presidente do Sindicato dos Petroleiros, Germino Borges, depois de falar aos trabalhadores, se retirou da refinaria pelo portão lateral. Quando chegou o interventor, foi acompanhado da Polícia Federal, da Polícia Militar e outros elementos, até do SNI também. E o medo que a gente tinha era exatamente das pessoas serem presas e torturadas, porque isso é o que acontecia durante o regime militar. A greve de 1983 foi uma greve essencialmente política. Eu posso afirmar isso categoricamente. Ela foi tratada com muita violência pelo autoritarismo do governo militar da época. Nós sabíamos o que estamos fazendo. Nós estamos mobilizando, junto com outros trabalhadores de outras categorias, a luta para transformarmos esse país num país democrático. Por ordem do governo, o exército foi colocado de prontidão em São Paulo. Não demorou para que a Polícia Militar Baiana invadisse e ocupasse a refinaria de Mataripi, expulsando os grevistas. A PM usou mais de mil homens nesta operação e tinha outros mil prontos para agir. Quando a tropa de choque nos cercou e a tropa regular partiu, eu comecei a achar que haveria um... Ninguém sabia as consequências daquilo no período daquele. Então, eu liguei para Carlos Luna Freire e disse a ele, superintendente, é preciso que você haja de alguma forma, porque estou sentindo que a partir daqui pode acontecer o pior com nossos companheiros. E ele me disse textualmente, Elísio, eu já não comando. Os militares assumiram o comando da refinaria. Medo, pressão, intervenção, força policial. Os militares tentaram de todas as formas conter o movimento, mas a situação já havia fugido ao controle do governo. A nação inteira voltou à atenção para a greve dos petroleiros. Em solidariedade, os metalúrgicos também pararam. Em pouco tempo, várias categorias nas cidades do ABC paulista estavam em greve. Entendíamos que aquela greve tinha uma importância nacional, que teria repercussão nacional. Fizemos a greve lá no ABC, de solidariedade aos petroleiros de Campinas e Paulínia, o que nos custou, na verdade, uma cassação, comprovando que esta era uma greve, tanto dos petroleiros quanto a nossa greve de solidariedade, uma greve política de resistência contra o regime militar. Aumentavam as demissões e as pressões sobre os petroleiros. A imprensa era usada para enfraquecer o movimento e assustar os grevistas. Foi dada a ordem para que eles voltem ao trabalho. E aqueles que não atenderem a nossa ordem, lamentamos profundamente, mas todos eles serão dispensados. Arrancaram do nosso peito, com toda a força, o nosso crachá, como que estivessem lidando com o ladrão salteador. Mandaram baixar a cabeça, não sacudir o braço, e um corredor de policiais. Alguns eles apareciam com um castete de alumínio, que quando empurrava na pessoa, a pessoa tomava a chove. No dia 11 de julho, sob tortura psicológica, os petroleiros decidiram, em assembleia, voltar ao trabalho. Foi uma noite de horror. Desabafou o presidente afastado do sindicato de Campinas, Jacob Itar. Muitos grevistas se sentiram mal, alguns tiveram que ser socorridos em hospitais, tal era um ambiente de nervosismo provocado pelas pressões. Foi o que nociou o jornal à tarde, no dia 12 de julho de 1983, ao descrever a assembleia de Campinas, que decidiu pelo fim da greve. Pela ousadia de confrontar o regime militar em defesa das estatais, 350 petroleiros foram demitidos por motivação exclusivamente política. Em entrevista veiculada pelo Jornal Nacional, em julho de 1983, o diretor industrial da empresa, Armando Guedes Coelho, comentou os cinco dias de greve na refinaria. Aqueles que, por infelicidade, por aventura, entraram nesse negócio, infelizmente vão ter que pagar. É um negócio que não tem como a gente fugir dele. É como se fosse uma lição. E a lição custa caro, infelizmente. Música Além de perder o emprego por ter consciência e posicionamento político, os petroleiros foram perseguidos, impedidos de trabalhar em qualquer outra empresa, pública ou privada. Era a chamada lista negra que a Petrobras ofereceu para publicação em diversos jornais, perpetuando de forma cruel a perseguição aos trabalhadores grevistas. Música O serviço de informações da Petrobras trabalhava 24 horas para perseguir o povo da greve de 83. Nós começamos a fazer organização de ajuda interna, externa, para manter seus companheiros, manter as suas famílias, porque a maioria eram casados. Filho na escola foi realmente uma loucura. Música Prefeitos, deputados e até bispos tentaram reverter as demissões. Sem sucesso. Música Não há nenhuma dúvida, as demissões tiveram também uma natureza política a evidenciar a natureza política da greve. Era uma greve contra a ditadura militar. Era uma greve de resistência à política da ditadura militar contra as empresas estatais e a principal empresa do Brasil, que era a Petrobras. Os setores que se colocavam contra a ditadura militar vieram em apoio à greve. Portanto, ela teve um significado muito grande. Foi uma espécie, assim, de demonstração de que era possível, de forma organizada, enfrentar a ditadura militar. Música As perseguições prejudicaram de forma cruel e calculada a vida de centenas de famílias. Música Aquele momento sofreu todos que dependiam de mim. Meu filho, de quatro anos, minha mãe, meu pai. Foi realmente uma lacuna existencial que nunca, em nenhuma reparação, vai retomar, vai fazer voltar no tempo para que eu tivesse a dignidade de ter meu emprego de volta. Luiz ficou muito deprimido, ficou doente em cima da cama por problemas emocionais e psicológicos. Minhas filhas eram pequenas. Eu tive que tirar todas, três, da escola. Me desfazer de casa. Morava, na época, em Paripe. Tive que passar a morar no interior. Ficamos sem dinheiro, sem nada. Eu me vi perdido. Eu me desfiz de praticamente tudo que eu tinha na vida, além dos problemas psicológicos, das crises que tive que enfrentar. Foi terrível. Até meu casamento acabou, eu entendo. Foi muito duro, porque aquela sensação de você amanhecer no outro dia, eu falei, agora, o que é que eu faço? Quando eu estava deitada, vi a música tocando baixinho, né? Aí eu me levantei. Quando eu me levantei, ele estava sentado, ouvindo a música e chorando. É triste a gente ver o homem chorar. E aí eu fui vendo ele se abatendo, se entristecendo. Enquanto tinha aquele pouco, deu pra gente passar. Uns meses, né? Depois, passamos a viver de doações de caridade. É como eu disse, é muito brilhante. Um pai de família saber que tem seu trabalho, cumpridor do dever, nunca deixou faltar nada. E depois se vê assim. Que o Divino Espírito Santo também toque na mente e no coração daqueles homens que estão lá, né? Que trabalha com a lei, para que possa fazer a justiça. Reconhecer que os petroleiros foram injustiçados. Até hoje, 24 anos depois, são muitos os demitidos que ainda não tiveram o seu direito reconhecido. Nem obtiveram nenhuma reparação dos prejuízos econômicos, profissionais e morais que lhes foram impostos pelas demissões. A gente olha assim, né? E vê que muita gente se foi porque não suportou. Não suportou as dificuldades, as... A maldade, entendeu? Das pessoas. Inclusive hoje, eu tive um câncer. Gente, não. Estou fragilizada, né? Porque eu não sei até quando eu vou estar aqui para meus filhos, né? Eu quero que faça a justiça, porque meus filhos merecem ter uma vida decente. A gente ficou acuado. Essa que é a verdade. A gente se sentiu muito pressionado e, naquele momento, perdido. Porque era um emprego de 20 anos. Diariamente, havia aquela expectativa. Arrumou trabalho? Não. Mandei currículo, 40 currículos. Até hoje, eu tenho as firmas que eu mandei. E o motivo da não-contratação foi ter participado da greve. Sinceramente, parece que está doendo. Porque eu não esperava essa emoção toda agora. A luta dos petroleiros não terminou. Eles continuam unidos para ver reconhecidos direitos que, inclusive, já estão assegurados pela lei da anistia. E esses companheiros, afrontando tudo, fizeram a greve, perderam muito, perderam o emprego, perderam o apoio financeiro que precisavam para as suas famílias, mas conquistaram uma coisa muito maior. Conquistaram, junto com outros, a redemocratização do país, o fim da ditadura e as conquistas da liberdade sindical. E a Constituição reconheceu que esses trabalhadores deveriam ser anistiados. Eu, como ministro do trabalho, tive a satisfação de, mais de dez anos depois da greve, anistiar. E vejo, com tristeza, que, embora os efeitos políticos já tenham sido conquistados por eles, desde 1993, 1994, com a anistia do Ministério do Trabalho, os efeitos econômicos, até agora, não foram restabelecidos. A greve dos petroleiros de 1983 é um marco na história do sindicalismo brasileiro. E, como os militares temiam, tornou-se o estopim de um grande movimento político e popular. Foi o primeiro passo para a greve geral de 21 de julho, a primeira no país após a instalação do regime militar. Também foi um dos fatores que motivaram a fundação, em agosto do mesmo ano, da CUT, Central Única dos Trabalhadores, a primeira central sindical surgida após 1964. Coragem, bravura e resistência fizeram desses homens simples importantes personagens da história do Brasil, na luta pela liberdade e pela redemocratização do país. A Petrobras, graças à resistência dos petroleiros, tornou o Brasil autossuficiente em petróleo, e é hoje a maior empresa da América Latina. Nós fizemos uma luta para o bem de toda a nação brasileira. Eu estava ali defendendo o meu país. Defender uma empresa brasileira. O monopólio estatal. Eu contribuí muito para a história da Petrobras e para a história do Brasil. Me sinto um patriota. Até hoje, eu digo, eu trabalhei na Petrobras. Ele dizia, eu amo a Petrobras. Eu sei que a Petrobras não me ama, mas eu amo a Petrobras e gosto do que eu faço. Valeu a pena. Me orgulho disso aí. Valeu a pena. Petrobras. 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 Resistência em defesa do país. O Brasil reconhece essa luta. Muito bom. Muito bem. Muito bom. Espero ganhar. ako. Bom dia. Oi. E aí ê Cloga. Pode mandar. E aí ? T Legenda Adriana Zanotto A reunião temática da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que teve como foco os trabalhadores da Petrobras, foi um momento muito importante para o resgate da história e do sentimento dos petroleiros que sofreram retaliações políticas em função da greve de 1983. O presidente da Comissão de Anistia, Dr. Paulo Abrão, deu início aos trabalhos. Essa sessão temática tem como um propósito fundamental o de permitir a construção de um espaço onde os grupos de requerentes da anistia pudessem conversar diretamente com os conselheiros da comissão. O nosso grande propósito e esperança é que com essas sessões temáticas a gente consiga criar entendimentos comuns a todos os casos que são semelhantes dentro da Comissão de Anistia e com isso temos a possibilidade, que ainda deve ser estudada, mas a possibilidade de eventualmente no futuro julgarmos esses processos em bloco de modo que nós consigamos cumprir uma celeridade maior. A mesa foi composta pelos representantes da Abraspete, Raimundo Lopes, Valnilton Leal e Edson Santana, além de Sandras Amarioli, do Grupo de Campinas, e Antônio Alencar, do Sindicato Unificado de São Paulo. O coordenador do Grupo de Trabalho da Abraspete, Valnilton Leal, fez a saudação de abertura da temática. É esperando por justiça que anistiados e anistiandos se encontram aqui hoje. Tenho certeza que após os testemunhos e os fatos que serão apresentados, estaremos um passo à frente e muito mais próximos de alcançar o nosso objetivo. O tempo é sim o senhor da razão, é também um vento que cicatriza feridas. Infelizmente, não é borracha para apagar da nossa memória os acontecimentos que marcaram nossas vidas. Greves, punições, lutas, dor, sofrimento, fé, esperança, democracia, justiça. Não são apenas palavras. Constituem substâncias das quais são feitas nossas vidas. E é disso que aqui trataremos hoje. Muito obrigado. O companheiro Germino Borges, ex-presidente do Sindipetro da Bahia, falou sobre os ideais da greve de 83. Havia um ataque direto à Petrobras, inclusive patrocinada por organismos internacionais, no sentido, já naquela época, de acabar com o monopólio estatal de petróleo, de entregar o nosso petróleo às empresas multinacionais. E nós estávamos nessa luta. E nós não vimos outra alternativa naquele período, se não lutar pela Petrobras, lutar pelo Brasil e lutar para manter as conquistas que os trabalhadores tinham. E o que nós queremos, nesse momento, é o reconhecimento a esses heróis que lutaram pela Petrobras, que lutaram pelo Brasil e que o Brasil pague essa dívida com esses companheiros e companheiras que foram os heróis daquele momento e ajudaram e ajudaram não como assistentes, mas como participantes ativos da história desse país. Após o depoimento de Germino, o coordenador Valnilton Leal convidou os deputados Walter Pinheiro, Daniel Almeida e Nelson Pelegrino para fazerem uso da palavra. Nesse processo da greve, quando a repressão começou cada vez mais a se intensificar, nós constituímos um comitê de apoio à greve dos petroleiros. Esse comitê de apoio tinha entidades sindicais, eles se reuniam praticamente todo dia na sede do antigo Sindiquímica, na Rua da Mangueira, tinha sindicalistas, tinha estudantes, tinha pessoal de bairro e a gente discutia medidas de solidariedade à greve dos petroleiros. Entendíamos, inclusive, que era uma greve que tinha um conteúdo político de questionamento da ditadura militar. Nós saímos para a rua para distribuir panfletos, divulgando a greve, os motivos da greve. Ainda na época da ditadura militar, tinha pouca liberdade de imprensa, então a gente tinha que tirar a greve do isolamento político, porque ela se encontrava, que a ditadura mordaçou os meios de comunicação. E sempre era a versão da ditadura que ia para a rua em relação à greve dos petroleiros. Então, nós tínhamos que fazer um trabalho de divulgação da greve para que a população tivesse entendimento do que estava acontecendo. E, em determinado momento, a repressão foi se intensificando e a gente, inclusive, começou a discutir ações para, inclusive, reforçar os piquetes, porque os petroleiros começaram a receber ostensivamente ligações em suas casas, ameaçando eles de seus empregos, de demissão, que aquela greve era uma greve política, que eles podiam ser presos, ameaçando os familiares. Portanto, foi esse, assim, o momento que eu vivi. Eu era estudante na época e nós tínhamos a absoluta clareza da importância política que aquela greve tinha no enfrentamento à ditadura militar e, por isso, inclusive, montamos o Comitê de Solidariedade e as ações que aqui eu pude descrever. O movimento sindical ocupava um papel de destaque, era visível a projeção de lideranças que resultou no que estamos verificando hoje no Brasil. A projeção desse movimento e de lideranças na contestação ao regime militar que reagia, que buscava se manter. É indiscutível o papel dos petroleiros. A história demonstra e as ações que se voltavam contra os petroleiros. A greve de 83, portanto, acontece nesse contexto. Tenho absoluta convicção que o Brasil de hoje é assim em função dos passos, em função da iniciativa e da bravura de tantos companheiros e, entre eles, os petroleiros e os petroleiros que botaram a cara naquele processo grevista de 83. Aquela greve foi marcada pela invasão do exército na refinaria, aquela greve foi marcada por uma brutalidade. Estão registrados lá as declarações de diversos coronéis, generais, ditadores que reconheciam que todas as medidas internas assumidas pela Petrobras, assim como pelos correios, assim como pela Telebrás, era no sentido de onde tivesse um representante sindical, onde tivesse um delegado sindical, onde tivesse alguém que tivesse participado de piquete ou de greve, era para ser colocado para fora das empresas. Portanto, foi essa a atitude, foi essa a resposta dada. Não cabe outra resposta. O tempo é senhor da razão e a razão clama imediatamente, não pela concessão, porque isso não é uma dádiva, mas sim pelo reconhecimento de uma vez por todas da anistia desses bravos trabalhadores. Obrigado. Os companheiros Francisco Caravante e Luciano Campos também falaram para a comissão de anistia. Qual era a movimentação política no país? Nós tínhamos o movimento contra a carestia, apareceu o movimento dos estudantes, apareceu o movimento, surgiu o movimento da anistia, começa a surgir o movimento da anistia aos exilados políticos, as grandes greves do ABC. Este era o contexto em que os trabalhadores começavam a lutar organizadamente contra a ditadura militar. E não era uma greve reivindicativa. Por que não era uma greve reivindicativa? Porque nós, na Petrobras, estávamos sob o julgo de várias leis, entre elas, a lei de segurança nacional, razão política, exclusivamente política, porque esta razão não se dá entre capital e trabalho. Esta razão se dá entre trabalhadores e o Estado, um Estado de exceção que nós combatíamos. Cerca de 65% desses trabalhadores já tiveram seus direitos reconhecidos. e 35% que participaram do mesmo movimento, com a mesma motivação, na mesma época, nas mesmas unidades fabris, não tiveram ainda os seus direitos reconhecidos. Então, se esta greve foi política para 65% dos companheiros, necessariamente ela é política para os 35% que têm os seus direitos pendentes de julgamento. E este é um princípio de direito, é a isonomia de dispensar tratamento igual àqueles iguais, às pessoas que participaram do mesmo modo, no mesmo momento. O ponto alto da reunião foi a exibição do videodocumentário que trata da luta dos petroleiros em defesa da soberania nacional, especialmente contra as privatizações e o decreto 2036 que provocaria o desmonte das empresas estatais. Editado na Bahia numa produção conjunta dos grupos de trabalho de Campinas e de Salvador, o vídeo registrou ainda as repercussões das punições sobre os trabalhadores e suas famílias, além de provar definitivamente o caráter político da greve e das punições de 1983. A reação da plenária foi forte e emotiva. Mais do que reavivar a memória, o videodocumentário mexeu profundamente com os corações. Quero parabenizar a equipe de trabalho, o grupo de trabalho de Campinas, o grupo de trabalho da Bahia, por esta realização e que seja a partir daí um resgate da verdadeira história, da história que foi a greve de 83. E com isso, dizer para vocês que eu estou muito feliz, muito emocionado e não posso deixar de registrar os meus parabéns, tanto a equipe técnica como a equipe que coordenou politicamente o processo para que a gente pudesse chegar aonde nós chegamos nesse encontro maravilhoso que valeu a pena. E hoje essas pessoas ganharam nível de consciência valeu a pena. É um momento importante tomar conhecimento daquele sofrimento que essas pessoas tiveram que até o dia de hoje fazia parte apenas de... a gente desconfiava, mas agora escutando é que a gente tem a certeza de que foram realmente momentos trágicos em suas vidas. Os processos tomam um nome, tem rosto, ele tem uma emoção distinta daqueles que nós normalmente lemos os processos. Então traz uma dinâmica distinta de emoção, porque da razão nós já temos. Um vídeo muito emotivo e isso a gente costuma dizer o seguinte, que nos julgamentos judiciais 10% do julgamento é a razão, é o direito e o restante é a emoção, é a boa vontade. Todo julgamento se processa assim e obviamente que esse componente emotivo a partir do momento que nós vemos essa importante e significativa luta dos petroleiros a partir dessas duas greves lá da Bahia e de Campinas e Paulínia, quer dizer, isso obviamente vai nos mover ainda mais a levar a bom termo o julgamento dos restantes dos processos. Na plateia, o companheiro José Jorge quis registrar de público a emoção que sentiu ao assistir o documentário. Pessoal, eu estou muito emocionado, eu estou chorando. É emoção. Eu tenho certeza. Tenho certeza disso. Sandra Zamarioli, do Grupo de Trabalho de Campinas, finalizou a apresentação com uma homenagem aos companheiros já falecidos de Paulínia e Mataripi. Nós falamos do passado, atuamos no presente e colocamos nossas esperanças no futuro. Infelizmente, porém, alguns companheiros dos quais falamos aqui já se foram. Eles não vão poder esperar por esse futuro. Eles não se encontram mais entre nós. Por isso, pedimos urgência para que a justiça seja feita. A democracia que nós vivemos hoje é graças à luta desses brasileiros. Alguns pagaram com suas vidas, pagaram com a tranquilidade dos seus lares, porque tiveram suas vidas pessoais destruídas, familiares destruídas. Pagaram com seus empregos, pagaram com sua tranquilidade para que pudéssemos viver hoje a democracia que estamos vivendo. E a sociedade quer de uma vez por todas num tempo bem curto que se faça justiça e que a anistia possa ser aplicada àqueles que ao longo dos anos sofreram por perseguição absurda, ao longo dos anos tiveram os seus empregos, as suas vidas e a transformação de lares completamente alterada a partir da arbitrariedade da ditadura militar. e que principalmente o Brasil esteja atento e prevenido para que fatos como aqueles que ocorreram no período da ditadura militar jamais possa voltar a acontecer no nosso país. A apresentação conjunta dos grupos de trabalho da Abraspete e de Campinas foi um importante passo no processo da anistia, uma verdadeira aula de cidadania. Nós fizemos o momento, companheiros nossos que estiveram aqui hoje fizeram aquele momento. Foi o momento que nós partimos para a luta, partimos para mudar o país e conseguimos mudar. Com esse trabalho apresentado que eu acredito ter sensibilizado os conselheiros, eles vão olhar com mais cuidado, eles vão olhar com mais critério a nossa situação. Para mim, hoje aqui está sendo um momento também de alívio e de muita satisfação. O registro histórico que foi feito nessa temática ela vem de mistificar uma série de opiniões, de fatos contados de forma contraditória que foram resgatados agora nessa temática. Eu estou muito orgulhoso, muito satisfeito. Eu vi hoje aqui esse auditório chorar não só o pessoal de 83, mas também o pessoal de 64. eu vi conselheiros encher os olhos de lágrimas. Todos unanimemente disseram que foi a melhor temática já realizada aqui em Brasília. Pediram para a gente passar o nosso vídeo em universidades, solicitaram para todos os acervos aqui em Brasília. Então, isso é muito gratificante. Essa nossa luta aqui é só o início. Nós temos a obrigação de, enquanto tiver um companheiro nosso sem receber a reparação, antes de correr atrás. petroleiros, resistência em defesa do país. O Brasil reconhece essa luta. Música 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 Música